Figurou altura no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com altura. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte. Olá, sonho sempre que estou num prédio alto e sinto muito medo. Não tenho coragem de olhar para baixo. Fico desesperada. Olha, já sonhei que caí de um lugar alto também. É horrível. Bom, existe administração para tudo no cosmos. E nós aqui no planeta Terra, nessa dimensão, também somos administrados por forças que nós desconhecemos. Uns são postos para lá, outros para cá e ali vai. E você ali sempre sonha que está numa altura, num prédio alto, mas você sente medo. Então, você tem uma crença, um magnetismo espiritual que passa para você ambição, mas não passa para você o mais importante, para vencer. Segurança emocional. Você precisa de ajuda. Aí você já sonhou também que caiu. O que não é nada positivo. Nunca é bom sonhar que cai. Nunca é legal. Do que você precisa é de ajuda, para entender a si mesma. Para entender o contexto no qual você se encontra inserida. Porque você pode ter confiado num lobo disfarçado em pé de ovelha. Daí, ao invés de trazer para a sua vida sustentabilidade e realizações, está simplesmente controlando você com sentimentos ali de medo, de insegurança. Trazendo para você a imprevisibilidade. Ao invés de reforçar aí o seu magnetismo, aumentando a sua ótica e também o seu poder de previsibilidade, para que você possa se conduzir autoconfiante na vida. É meu conselho para você que sonha nesse sentido, que todos os dias antes de dormir, faça a entrega do seu perispírito para a tríade GPS. Elias, quem é a tríade GPS? São os anjos da escala divina que ajudam as pessoas humildes, que reconhecem que precisam de ajuda. Essa tríade não sai por aí ajudando qualquer pessoa. É preciso que a pessoa admita que precisa de ajuda. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com a imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. E também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu e está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte ao acordar, primeira coisa, tome o restante da água. Faça isso todos os dias, porque quando você deita para dormir, o seu perispírito se desdobra e sai do corpo. E a divina providência vai trabalhar com o seu perispírito no sentido da retificação, do ajuste e do conserto. Dá aquilo que, para você, é imprescindível ao seu bem viver ainda nessa dimensão, ainda nesse planeta. Vai, a tríode GPS vai fortalecer a sua intuição e trabalhar você no sentido de obter segurança emocional. Vai também afastar forças contraventoras negativas, que estão fazendo você ter resultados insatisfatórios. A partir do momento que você trabalha com a trilha de GPS, você ganha clareza mental. E vai poder se desvincular com segurança de coisas espirituais, sorrateiras e contraventoras. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Eu quero ainda lembrar o internauta que sonha que está com medo de altura, sonha que está caindo, que existem falanges espirituais que se alimentam da insegurança, da incerteza, dos medos, dos sentimentos negativos, da dor, do sofrimento do ser humano. E elas ficam ali tentando fazer intersecção no mental, no astral da pessoa, a fim de controlá-la. Obrigado por seu like, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.